Neste momento, o Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Carlos Alberto Franco França, assina a portaria que aprova o novo Regulamento Consular Brasileiro. Neste momento, o Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador Fernando Simas Magalhães, assina. Neste momento, fará uso da palavra o Secretário de Assuntos Consulares, Cooperação e Cultura, Embaixador Leonardo Luiz Gorgulho Nogueira Fernandes. Bom dia a todos. Eu acho que podemos sentar, não é? Aqueles que têm um assento. Muito obrigado. Senhor Ministro de Estado, Embaixador Carlos França, Senhora Deputada Rosângela Gomes, Senhor Secretário-Geral, Embaixador Fernando Simas Magalhães, Senhor Secretários, Dr. Professor Dr. Jorge Galindo, Consultor Jurídico do Ministério das Relações Exteriores e toda a sua equipe, delegado Luiz Roberto Mugarete, da Polícia Federal, Senhora Fernanda Abud Castro, da Associação de Notários e Registradores do Brasil, caros colegas, secretários. Senhor Ministro, em primeiro lugar, muito obrigado por essa oportunidade e essa iniciativa de reconhecer o trabalho por trás da redação do Regulamento Consular Brasileiro. A Rede Consular Brasileira é composta por 191 repartições de carreira, entre embaixadas com serviço consular, consulados gerais, consulados, vice-consulados e escritórios de representação com o setor consular. Conforme o levantamento mais recente, há cerca de 4,4 milhões de brasileiros residentes no exterior. Segundo as nossas projeções, ao final deste ano, a Rede de Postos do Itamaraty terá realizado mais de 820 mil serviços consulares, o que inclui documentos de viagem, atos notariais e registros civis. Terá atendido ainda, nos últimos dois anos, cerca de 160 mil casos consulares, que vão desde detenções à localização de pessoas, de internações hospitalares à violência doméstica, de falecimentos à subtração internacional de menores. Garantir que essas centenas de milhares de atos e ações, realizados nas mais diferentes partes do mundo, sob regimes jurídicos locais diversos, tenham uniformidade, harmonia, tenham fé pública no Brasil e sejam cada vez mais acessíveis para a nossa comunidade no exterior, é obra tanto do profissionalismo dos agentes consulares brasileiros, de seu treinamento constante, mas também, e aí chego no ponto que motiva essa cerimônia, mas também do papel desempenhado pelo regulamento consular brasileiro, que V. Exª assinou há pouco. As normas e procedimentos estabelecidos no regulamento consular brasileiro constituem a base legal, juntamente com todo o corpo de legislação pertinente, para a atuação consular no exterior. O texto do regulamento, muito abrangente, trata de diversos aspectos que impactam diretamente a vida do cidadão brasileiro no exterior, além dos que viajam e dos inúmeros estrangeiros que têm um contato ou negócios com o Brasil. São regras que tratam de todas as fases da vida do cidadão, do nascimento ao óbito, de viagens a questões financeiras. Sr. Ministrado, Sr. Secretário-Geral, o texto que V. Exª assinou agora é resultado de estreita coordenação da área consular do Itamaraty, com todos os órgãos aqui presentes. Foi efetuada ampla e profunda atualização do que era antes denominado Manual do Serviço Consular e Jurídico. Desde 2010, não se publicava uma revisão integral desse documento. A mudança de nomenclatura de Manual para Regulamento buscou refletir melhor o conteúdo do texto. Mais do que um mero manual de procedimentos e consolidação de normas e práticas consulares, o documento trata da regulamentação daquilo que a legislação superior dispõe. Muitos dos serviços prestados pela rede consular no exterior são competência primária no Brasil de outros órgãos. Eu aproveito para expressar meu reconhecimento pelo diálogo e apoio recebidos na confecção do regulamento e no dia a dia da atuação consular a essas entidades, algumas das quais aqui representadas. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal Regional Eleitoral do DF, que nos ajudou com questões eleitorais no exterior, o Ministério da Defesa, na parte de alistamento militar, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Departamento de Polícia Federal, na parte de vistos, passaportes, nacionalidades, tradição, assuntos migratórios, o Conselho Nacional de Justiça, que se ocupa de temas jurídicos e nos ajudou com a coordenação com cartórios, a Receita Federal Brasileira, na parte de CPF e temas tributários, e a Associação de Notários e Registradores. Esse regulamento visa adequar as normas às exigências legais, a inserir flexibilizações e modernizações, e a garantir atendimento uniforme aos cidadãos brasileiros e estrangeiros na rede consular. Na medida do possível respeitada a legislação exigente, procurou-se melhor refletir no documento as possibilidades criadas por novas tecnologias, seguindo desburocratizando o serviço para facilitar a vida dos cidadãos e consolidar boas práticas na área de atendimento. Não pretendo fazer aqui uma descrição das alterações e avanços contidos no regulamento, o que seria muito exaustivo, mas seria válido destacar alguns aspectos. O primeiro deles diz respeito à modernização dos serviços consulares. O regulamento reflete, de forma horizontal, ao longo de todo o documento, o impacto positivo causado pela introdução, em 2020, do sistema consular e pelo uso do sistema consular integrado, plataforma onde são produzidos os atos e registros. O espírito de desburocratização e de facilitação da vida dos consulentes está também presente, por exemplo, em novas regras que possibilitam que os cônciles honorários apoiem os postos de carreira na prestação de alguns serviços, inclusive agindo como intermediários em atendimentos à distância. Esta colaboração permitirá que cidadãos residentes em locais afastados das repartições, que já são beneficiados por consulados itinerantes, possam ser atendidos em processos de menor complexidade, sem o deslocamento, muitas vezes dispendioso, até o consulado mais próximo. Foram também reformuladas e reestruturadas as orientações para apoio ao brasileiro em casos de grandes crises causadas por conflitos ou desastres naturais, mas também em situações individuais, como repatriações, inadmissões, violência doméstica, questões familiares, hospitalizações e distúrbios psiquiátricos, entre outros. Incorporou-se nos trechos específicos sobre temas eleitorais, alistamento militar e questões tributárias, um conjunto de atualizações e esclarecimentos, à luz não só das novidades legislativas, mas também da experiência de tratamento desses assuntos pelos postos. Da mesma forma, os capítulos sobre registros civis e atos notariais, sobre documentos de viagem, sobre vistos e nacionalidade, consolidam mudanças introduzidas pelo arcabouço legal brasileiro e respondem, em sua organização, aquilo que parece mais útil aos postos. Para que se tenha uma ideia do trabalho envolvido e da abrangência substantiva do regulamento, somente essas novidades tratam de temas tão diversos quanto procedimentos para registro de nascimento de crianças concebidas por reprodução assistida, de impressão nos consulados, de certificados de dispensa e incorporação militar com assinatura digital e de vistos para nômades digitais. Em suma, o regulamento consular brasileiro que V. Exª vem de assinar é o nosso documento de referência maior que orienta e ampara as centenas de decisões tomadas a cada dia pela rede consular. Mais importante, é um documento que foi feito em benefício dos brasileiros no exterior a que os consulados se empenham em servir cada vez melhor. Muito obrigado. Para uso da palavra, o Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Carlos Alberto Franco França. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer aqui a presença de todos, das senhoras e dos senhores. Dizer, Embaixador Fernando Simas Magalhães, da alegria que tem sido, será por mais alguns dias, ter V. Exª como Secretário-Geral das Relações Exteriores, mas, sobretudo, também da alegria que é ter o Embaixador Leonardo Gorgulho e todos os demais secretários, chefes do gabinete, meu amigo consultor jurídico, professor Galindo, Embaixador Sérgio Santos, do SPD, Embaixador Rodrigo Gabich aqui também, que, de alguma maneira, fazem parte da autochefia ou da autochefia aproximada, porque tem um contato muito estreito com o gabinete. Quando o Embaixador Aquiles me trouxe a minuta da portaria que cria o novo Regulamento Consular Brasileiro, eu fiquei tão impressionado, Embaixador Saboia, com a qualidade do trabalho que chegava, que eu achei que era preciso marcar essa assinatura com um ato mais solene, de reconhecimento ao trabalho maravilhoso que fez a Secretaria de Assuntos Consulares, Cooperação e Cultura, e, claro, na sua área mais afeita aos temas consulares, em algo que realmente é mais do que uma atualização, é mais do que uma modernização, é uma consolidação de procedimentos que mostram aquilo que nós, aqui no Itamaraty, sempre gostamos de lembrar e que é uma das nossas fortalezas, a tradição de saber renovar-se. Eu achei também que, e penso isso, e por isso que ontem fizemos aí uma cerimônia breve de apresentação dos novos ministros de primeira classe, os recém-promovidos, pelo Sr. Presidente da República, de maneira a marcar também um pouco desse ato solene que coroa a carreira de muitos aqui, não é a coroação final, mas, enfim, que serão chefes de postos, serão consulis gerais, mas que, de alguma maneira, marca o reconhecimento da Casa e a expressão pública desse reconhecimento daquilo que nós somos, do fato de que, desde 1945, somos formados pelo mesmo Instituto Rio Branco, não é, embaixador de Guilherme? Que entramos no Instituto Rio Branco com provas que, durante a carreira, somos aferidos em vários cursos, eram dois, agora serão três, não é com o... É Caípe que chama? CAP. Então, perfeito. Caípe é o acrônimo do Carlos Alfonso Iglesias Poente, seu colega de turma, nosso consul-geral em Marcélia. Marcélia, a propósito, que recebeu esse ano aqui um novo consulado-geral, também em Edimburgo, também em Orlando, agora um vice-consulado, Chengdu e Cusco Acaminho. Mas, embaixador Leonardo, nem sempre aqui, eu acho que, durante esse tempo, eu dei à sua secretaria e, sobretudo, a quem cuidava de migração em termos consulares, devido à devida atenção, seguramente não tiveram a merecida, merecido apoio, talvez, na hora da promoção. é sempre difícil fazer, mas, se a gente pudesse voltar e fazer, talvez eu tivesse um olho mais cuidadoso a esse assunto. Faço aqui esse meia-culpa. Mas dizer que eu sempre me preocupei, desde o início, início fui secundado pela alta-chefia e pelo secretário-geral, da necessidade de reconhecimento, necessidade do reconhecimento do trabalho que faz o setor consular. Por isso que, sempre, que visitei ao exterior, fazia questão de visitar os consulados. Fui entusiasta da abertura do consulado, do vice-consulado em Orlando, quando visitei Nova Iorque, quando visitei Madri, quando visitei Lisboa, acho que todas as cidades que eu visitei, as poucas, porque, por conta da pandemia, também, embaixador Gradilhoni, foram poucas as viagens internacionais que a gente fez, ia sempre, num pé, voltava no outro, mas eu sempre visitei lá os consulados-gerais, para observar a realidade. Em Nova Iorque, tive com a embaixadora Lelé Farani, até, visitando comunidades em New Jersey, para poder ver, realmente, toda a abnegação, todo o trabalho feito, Miami também, que é feito pelas repartições consulares, com muita abnegação, no nível de excelência e digitalização que é exemplar. Numa quantidade de trabalho que é exemplo para qualquer serviço consular, de qualquer serviço exterior do mundo. Não preciso recordar aqui, mas, durante a pandemia, os consulados americanos ficaram fechados, eles que são uma espécie de paradigma de eficiência, quando nós aperfeiçoamos o consular e mantivemos nossas repartições sempre abertas. Eu, enfim, ao, de novo, louvar aqui a assinatura e a guardar do trabalho do novo regulamento consular brasileiro, eu gostaria de recordar que foi a área consular que nos salvou em muitas ocasiões. ao repatriar todos aqueles brasileiros que foram afetados pela pandemia e o mundo todo, conseguindo autorização de países, como, por exemplo, a Hungria, para que nós pudéssemos ter o trânsito de brasileiros até dois ou três pontos na Europa e que pudéssemos, então, fretar os voos e nos voos de repatriação trazia aqui ao Brasil. Nas emergências consulares que hoje nós temos no Haiti, temos no Afeganistão e cujos vícios de acolhimento humanitário trazem à área consular maiores e prementes responsabilidades, nós estamos atentos a isso, e também, claro, ao conflito na Ucrânia, que gerou uma atividade também de resgate daqueles brasileiros que estavam ali, também de ucranianos, envolveu países como a Polônia, envolveu países como a Romênia, da embaixadora Maria Laura Rocha, agora indicada secretária-geral, mas isso tudo, esse trabalho só foi possível graças justamente à abnegação, à determinação e eu penso à excelência do trabalho que faz a área consular brasileira, todas as suas divisões e todos os seus departamentos. É nesse sentido, então, que eu termino minhas palavras de reconhecimento a esse trabalho maravilhoso que é feito por essa área e também ao agradecimento pela colaboração prestada a todo o tempo. Passou muito rápido, de abril do ano passado aqui, às vezes os dias eram longos, mas na verdade é que passou rápido e quando olhamos para trás a gente vê que muita coisa deixou aqui mais arrumadinha do que nós encontramos e seguramente um trabalho portentoso nessa área foi feito, já havia sido feito, era seguido já na administração do meu antecessor, na parte do e-consular, isso foi aqui acelerado e eu acho que nós coroamos o embaixador Leonardo esse trabalho com a assinatura hoje desse regulamento. Então, a todas as senhoras e senhores, muito obrigado por meu reconhecimento e, se não, talvez seja o momento também de desejar já um santo Natal a todos e um ano novo de muitas realizações para todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos